Fátima, eu vou voltar um pouco para a questão da dança. Eu também fui bailarina antes de ser jornalista e quando eu olho para trás, eu vejo que eu cheguei até aqui por conta da dança, sabe? Eu acho que a dança me formou profissionalmente. Então, eu queria saber se você também tem essa sensação que a dança ou a cultura, enfim, molda a gente enquanto profissional, seja lá qual for a área. E o que você traz da dança na sua profissão hoje? Olha, eu entendi isso, porque durante muito tempo eu pensava assim, nossa, 17 anos, tem época que eu fazia 7 horas de aula por dia. Para onde eu fui com isso tudo? Você fica naquele conflito porque eu estava sem fazer aula. Se eu estivesse fazendo aula, talvez pelo menos eu saberia. Mas quando eu fui para o encontro e quando eu fazia as matérias na rua, quando eu fiz a ancoragem da Copa de 2002 no meio de dois países, sempre na rua, a questão do improviso, a dança tem um papel importantíssimo, do autocontrole. As pessoas diziam assim para mim, nossa, você não erra. Não, eu errava, mas eu não demonstrava, porque a bailarina tem muito disso, né? De você passar uma facilidade diante da maior dificuldade. Então, eu acho que o fato de eu não me apavorar diante do erro, de eu dar risada depois no encontro com os memes, eu acho que tudo, isso tudo está na dança. E em relação a essa minha migração para o entretenimento, foi a hora em que eu comecei a relaxar. Ou seja, na hora em que eu tinha que fazer algo ligado ao jornalismo, estava ok. Na hora que eu ia para uma arte mais divertida, mais leve do programa e eu podia dançar, isso me mostrou que realmente, além de me formar como pessoa, como eu falei no início, eu sou de uma família muito simples, eu conheci o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu conheci companhias de dança, participei de concursos graças à dança, né? Meu pai comprava para eu ir, que é um universo com o qual eu não conviveria se eu não tivesse tido a oportunidade. Eu lembro até hoje do ortopedista que pediu para eu fazer dança para minha mãe e meu pai. É uma consulta, eu criança, eu usava uma bota, que antigamente a gente botava bota, ortopédica, e aí ele falou, não, para ela o melhor seria caminhar na praia, eu morando lá longe da praia, gente, muito longe, para quem não é do Rio, eu morava longe da praia. O ônibus ia demorar uma hora e pouco para eu chegar na praia. Então, era uma coisa que não era uma realidade, andar na areia e fazer o balé, porque eu fazia uma pronação, eu virava os dois pés assim, para dentro, e isso era, ali ele achou que eu adansei realmente, e depois eu fui dar aula, então, eu acho que, e a disciplina, né? A persistência, o saber que você insistindo, uma hora você consegue, né? Eu acho que tudo isso está, a convivência com pessoas muito diferentes. Isso, o coletivo, né? O coletivo, o saber que cada um tem um papel naquele espetáculo, e que não adianta você estar maravilhosa se todo o resto não tiver, que você não pode destoar, que você tem que fazer parte de um grupo, e televisão, a gente trabalha em grupo. Então, acho que a dança está em tudo mesmo, né? Tem um livro chamado Dançar a Vida, do Roger Garrody, que é um filósofo francês, em que todos nós dançamos. A gente só não sabe, mas todos nós dançamos. Eu, Tony.